Ora salve salve rapaziada, está pisqueta, está graveta, mais um videozinho, aqui do Filipe da XJ6 E chegamos aqui, à cidade de Interlaken, meus brothers, filmar mais este videozinho aqui do comboio, para vocês, está bom? Apanhei este comboio que vem, que está a chegar ali de Frankfurt, na Alemanha, aí é um salve aí para todos, grande abraço aí de coração para todos, 223 inscritos do momento, inscrevam-se aí no meu canal, está bom? Como já referi no outro video, nem consegui apanhar acho, como referi no outro video, Por isto cá para cima para vocês verem, olhem ali o comboio, para a frente, como referi no outro video, já estou sem a Pantera, sem a Scooter, está bom? E agora estou a regressar da comboio, agora, certo? Deixar aqui mais umas imagenzinhas aí para vocês, espero que vocês gostem dos meus videos, não é mesmo? Isto, a filmagem é capaz de ficar assim, um bocadinho meio verde, porque estes vidros deste comboio são espelhados, está bom? Não dá para ver nada para dentro Está bom, rapaziada? Depois quando chegar lá fora, vou filmar um bocadinho, mostrar-vos aí o comboio e termino o video Eu já vos mostro o comboio aí por fora Certo, meus amigos, fica aqui mais um videozinho Aqui, bonito É uma das cidades que eu gosto mais bonitas daqui Que é Interlacant City, meus brothers Pronto, estamos a chegar Também já vou acabar aí o videozinho Para ir para lá, vou num comboio igual àquele que está ali No lado lá Olhem este aqui, dois andares Para quem não sabe, este comboio que está aqui à frente é o que faz as linhas principais, está bom? Vamos aqui nesta máquina Certo, rapaziada, já mostrei o comboio por fora aí para vocês Fiquem bem, um xicoração para todos Forte abraço aqui do Filipe da XJ6 Ah, tem ali macaquinhos e tudo Olhem aqui um bocadinho do comboio aqui para dentro Vou filmar aqui só um bocadinho para vocês verem Ó, como é que ele é Está bom, rapaziada Como eu vos disse, tem os vidros espelhados, ó, não dá para ver nada lá para dentro Pronto, aqui está aqui o comboio Se vocês conseguem ver aqui Do Homem da XJ, brother, uau Pronto Cuidado aí, hein E o paralho Está apressada Tens muito espaço para passar, coronas Um beijinho aí grande para o meu amor Para a senhora Isabela XJ Tenho aqui a máquina para dentro Altamente, parece um avião Um beijinho aí para o meu amor Para a minha fofinha E fiquem bem, até o próximo vídeo Está bom, rapaziada? Tchau, tchau Fica aqui mais um videozinho Abraço aí a todos Até o próximo E aí